E nem mesmo um adeus me fez esquecer de você Se toda noite eu te vejo em meus sonhos Apesar da dor que eu sinto no meu coração Sinto que só vivo, continuo a te esperar Eu procuro lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Foi tão bom quando te encontrei Momento verdadeiro Ao qual eu me entreguei Ficou marcado em mim E pra cantar com a gente, o nosso irmãozinho, Mário San Rocha Eu sei que foi lindo, mas eu tinha que partir Meu coração ainda sofria por outra pessoa Só que hoje eu descobri Que eu só me enganei Eu te peço desculpas Vem de me compreender Vem segurar a minha mão Vamos juntos ser felizes Ainda é tempo Da gente recomeçar Você me fez tocar o céu Quando me deu o seu amor Você chegou melhor em mim E agora estou aqui Eu procuro lugar para chorar Quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Você me fez tocar o céu Quando me deu o seu amor Você chegou melhor em mim E agora estou aqui E agora estou aqui